Olá estudantes do Prevup, no episódio de hoje vamos falar sobre duas vertentes poderosas e ricas da nossa literatura, a afro-brasileira e a indígena. A literatura afro-brasileira nasce do contexto da dispersão africana no Brasil e se desenvolve com uma forte expressão de resistência e identidade. Desde o período colonial, a cultura africana foi mantida viva, principalmente por meio da tradição oral. A escrita literária afro-brasileira começou a ganhar destaque no século XX, com nomes como Cruz e Souza, que foi um dos autores que iniciaram o simbolismo, e Lima Barreto, que trouxe à tona questões como racismo e desigualdade social. A literatura afro-brasileira busca retratar as experiências dos afro-tacidentes, trazendo à luz a luta contra a discriminação e o racismo, além de celebrar a riqueza da cultura africana em solo brasileiro. Hoje, temos autores como Conceição Evaristo, que tem dado voz às vivências das mulheres negras, enriquecendo ainda mais o nosso cenário literário. Agora, falando sobre a literatura indígena, estamos diante de uma expressão escrita das culturas de tradições dos povos originários do Brasil. Por muito tempo, a oralidade foi a principal forma de transmissão de conhecimento entre os povos indígenas. Mas, nas últimas décadas, muitos escritores indígenas têm usado a escrita como ferramenta para registrar e divulgar suas histórias, mitos e visões de mundo. Autores como Daniel Muduruku e Ailton Krenak são grandes exemplos disso, trazendo à tona a importância de preservar as culturas indígenas e resistir às ameaças ao seu modo de vida. A literatura indígena é, então, uma poderosa ferramenta de afirmação cultural e de luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil. Tanto a literatura afro-brasileira quanto a indígena são essenciais para entendermos a diversidade cultural do nosso país. Elas enriquecem nossa literatura com perspectivas histórias únicas, histórias de existência e celebrações de identidades coletivas. Mais do que isso, nos fazem resletir sobre nossa história, nosso presente e as complexas relações que moldam a sociedade brasileira. E por hoje é isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.